Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje, porque eu prometi pra vocês pintar um doguinho, esse aqui, inclusive, esse doguinho aqui. Eu prometi pintar ele numa live e eu consegui fazer metade dele, não consegui fazer ele todo, tá? Então, eu vou tentar fazer esse vídeo num formato diferente do que eu tô acostumada pra tentar explicar pra vocês o processo, eu espero que dê certo, tá? Vou tentar ser bem breve pra não ficar muito enrolada e também pra eu poder colocar no IGTV. Bom, vocês viram o processo do olho, tá? Na live, do focinho e das orelhas, só não deu tempo de fazer a pelagem. Mas eu, de forma geral, vou explicar, assim, todo o processo, tá? De forma sucinta, o mais sucinto que eu puder. Vamos ver se eu consigo usar isso aqui. Primeira coisa que eu fiz pra pintar o olho é que lá no fundo, eu vou fazer um pontinho onde é, tá? Aqui, tá? Vocês conseguem ver que ele tem como se fosse uma... Não um reflexo, mas é uma parte, um marrom um pouquinho mais claro. Então, o que eu faço é... Tem uma cor que a gente chama de Burn Sienna. Eu adiciono o Burn Sienna lá no fundo e depois que o Burn Sienna secou, tá? Depois que tá tudo seco, eu adiciono o sépia, tá? Pra fazer essa cor desse olho, tá? Depois que tá tudo seco, espero que não fique confuso isso aqui pra vocês, mas depois que tá tudo seco... Lá, vocês conseguem ver que lá onde tem aquele reflexo lá... Eu passo o pincel úmido e retiro a camada de... Um pouquinho a camada de cima de sépia. E aí, fazendo isso, eu tenho como se fosse uma região mais clara aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ali, ó. Não tô falando desse branco aqui, não, tá? Tô falando daquele marronzinho ali. E aí, depois, o reflexo eu gosto de usar aqui nessa parte bem branca aqui, ó. Eu gosto de usar a máscara, mas se tu não tiver máscara, não tem problema, porque dá pra fazer. E se tu olha bem de perto, assim, não é tão complexo, ó. São algumas formas que a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Não precisa trabalhar tudo de uma vez só. Pra não ficar... Pra que a gente nem machuque o papel, né? Não machuque a primeira camada do papel. E também pra que não fique, assim, overworked. Então, a gente faz um pedaço, vai pro... Opa! Vai pro outro. E... E depois volta, tá? Essas regiões bem brancas aqui, ó. Eu protejo com... Branco absoluto ali. Aqui no outro olho também tem. Ó. Aqui, ó. Eu protejo com máscara, tá? Isso vocês conseguiram ver no... No... Na live. O focinho, eu faço a mesma coisa, tá? Eu aplico primeiro uma camada em todo o focinho. E depois eu começo a colocar as regiões mais escuras, tá? Então, eu sempre faço mais de uma camada. Eu trabalho, geralmente, com três camadas. É muito raro eu trabalhar mais. E é muito raro eu também trabalhar só uma camada. Então, eu faço uma camada com esse tom aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Todo ele. E aí, depois eu vou trabalhando as regiões mais escuras. Aí, eu vou colocando mais cor. Aí, aqui eu coloco o preto. Eu geralmente faço o preto, eu faço uma mistura de... Ultramarine Blu com Bernsien. Essa mistura aqui me dá um escuro. Eu não vou chamar de preto, mas é como se fosse um preto. E aí, eu uso ele como base, tá? O que mais que eu quero mostrar pra vocês aqui? Tá. Na pelagem, tá? De modo geral. Primeiro que eu desenho todo ele. Vou mostrar aqui pra vocês o processo. Vamos ver onde é que tá. Aqui. Se vocês conseguirem olhar bem de perto. Eu sei que tá bem apagadinho. Mas, eu faço o desenho. Vocês conseguem ver? Ó. Aqui tem o desenho, ó. Aqui é a parte onde eu vou deixar com o reflexo. Eu faço tudo a lápis. Antes, tá? Aqui é a patinha. Vocês conseguem ver direitinho onde eu vou colocar o marrom, onde eu vou colocar o preto. Eu marco tudo com antecedência, tá? Oi, querida. Depois eu leio a tua mensagem. E aí, o que que acontece? Depois, só um pouquinho. Eu esqueço que vocês estão vendo a minha tela, né? Vai ficar assim. Para que ninguém me mande os nudes. O Orico tá lá na cozinha dela. Ele não vai me mandar nudes agora. Tá. Vamos ver. Aqui, tá. Essa parte aqui, até aqui vocês viram, né? Aí, depois, eu comecei a colocar o fundo primeiro. Então, primeiro, parece que não vai dar certo, né? Primeiro, eu coloco o fundo. Aqui, ó. Se conseguirem ver a foto que eu usei como referência. Para aí, onde é que tá aqui. A primeira coisa que eu vejo quando eu olho para essa foto é isso aqui, ó. Esses reflexos aqui, ó. Então, quando eu penso em pintar um cachorro preto, eu não vou direto com o preto. Eu vou primeiro com a cor que eu tô vendo lá do fundo. Então, a primeira cor que eu uso é essa cor aqui, ó. A mais clara é que eu uso. Ela vai ser a minha base. E depois, eu começo a escurecer e colocar os... Dar contraste para a minha pintura. Então, a primeira coisa que eu faço é uma camada mais clarinha, tá? Que é essa aqui. Então, eu faço uma mistura, geralmente, com um pouco de burn siena. Naquela mistura que eu falei antes, burn siena com ultramarine blue. Eu coloco um pouquinho de paint gray nessa mistura e faço o fundo, tá? Ainda molhado, aqui vocês vão ver nas minhas fotos aqui, ó. Ainda molhado, eu começo a acrescentar, ó. Aqui tá bem... Ainda tá bem úmido. Aqui eu começo a acrescentar o preto, tá? Aí, eu intensifico aquela mistura que eu fiz essa parte aqui. Eu intensifico e começo a fazer as partes mais escuras para dar um pouco mais de volumetria, tá? Depois disso... Próximo aqui... Aqui, vocês conseguem vir com um pouco mais de facilidade. Quando a gente começa a colocar a parte mais escura, a gente já começa a ter uma ideia um pouquinho melhor, ó. De como é que vai ficar, tá? De pelo menos de... A gente começa a ver que tá ficando parecido com a referência, tá? Então, depois que a gente tem essa base aqui, tá? Aquele... Aquele... O reflexo, tá? Aquilo que a gente vê, assim, onde bate... Onde tem claridade, digamos assim. E depois a gente começa a colocar o escuro, a gente começa a ter uma ideia um pouquinho melhor, tá? Depois que eu tenho todo ele prontinho, assim, que eu já coloquei os contrastes, eu sinto a necessidade de fazer... De dar uma uniformizada. E aí, eu faço uma mistura que fica entre esse fundinho aqui, tá? Entre essa mistura aqui e o preto. Eu faço uma mistura aguada e eu passo em todo ele. Tá? Aí, eu passo em todo ele. Essas partes aqui, bem esbranquiçadas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Onde mais? Aqui na patinha, aqui. Essas partes que tem bastante... Que a gente vê que é onde tem luz, tá? Onde tem o reflexo, é o brilho do pelo, da pelagem. Eu faço usando o pincel úmido, tá? Sem água, tá? Eu limpo o pincel, passo o pincel e retiro o excesso. Aí, eu me deixo com essa parte esbranquiçada aqui. Tem que cuidar pra não colocar... Se chama, o nome dessa técnica é lifting. Lifting. Assim. Esse vídeo vai ficar ao máximo, gente. Esse aqui é o nome da técnica, tá? Que a gente limpa o pincel na água, seca ele no papel, tá? E aí, ainda molhado, tem que estar úmido, tá? A gente passa retirando, fazendo o movimento que a gente quer deixar, tá? Então, isso ajuda, fazendo esse lifting. Depois de seco, a gente pode fazer também o lifting, tá? Mas, até pensando bem, vou fazer um vídeo falando só sobre essa... Só sobre algumas técnicas de aquarela, que aí vai fazer um pouco mais de sentido, tá? Mas, fazendo o lifting com ele úmido, fica assim, ó... A gente consegue ver uma transição, tá? Ele não fica totalmente esbranquiçado. Opa, desculpa, bati no microfone. Se a gente fizer, se eu fizer agora essa técnica com ele seco, vai ficar bem branco, tá? Vai ficar bem branco e aí bem marcado. Então, se vocês pegarem uma aquarela agora, pronta assim, e forem, sei lá, tentar fazer alguma pintinha branca aqui, vai ficar totalmente branca, tá? Claro que vai depender do pigmento, né? Dependendo do pigmento, levanta mais do que outros. Mas, se a gente for tentar fazer, vai fazer... Se eu tentar fazer uma bolinha aqui, vai ficar branca, tá? Com o pincel úmido, eu tiro e pego meu papel e passo em cima, fica uma bolinha branca, tá? Então, fazer o lifting com ele úmido e com ele seco é diferente. Aqui nesse cantinho aqui eu coloquei, ó, os tipos de mistura que eu fiz. Essa aqui é uma mistura que tem 50% de água e 50% de tinta. Mudei até a cor agora. Essa aqui é uma mistura que tem 70% de tinta, 30% de água. Eu vou mudar as cores. E essa aqui é quase a tinta pura. O meu pincel tá um pouco... Tem um pouco de água, pouca coisa, só porque eu lavei ele. E coloco quase que a tinta pura, que é o mel. Então, é uma mistura chá, leite e mel. Então, essa mistura aqui do fundo, ó, essa bem clarinha vai ser a mistura chá. Depois, o restante dele, quase todo, eu pinto ele com o mel. Desculpa, com o leite. E aí, depois, nas regiões mais escuras, como aqui na patinha, aqui na boca, aqui essa parte do nariz aqui, que eu acabei de tampar. Essa aqui, os buraquinhos da nariz aqui, isso tudo é o honey, tá? Aqui, ó, essa parte toda aqui, ó. Para aí. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais bonita, né? Aqui. Vamos usar vermelho pro mel. Aqui, ó, mel. Desculpa. Chá, tá? Chá, chá. Aqui, ó, você consegue ver o brilho? É o chá. Depois, a gente tem, vamos fazer aqui com o verde, a gente tem o honey. Para aí, vamos fazer com azul, tá? Vamos fazer de azul. Ó, as partes escuras aqui, ó. Honey. Gente, não é honey nada. É leite. E a parte mais escura, que a gente vê lá dentro do ouro, tem quase tinta pura lá no reflexo. Aqui na patinha. Aqui na boca, ó. Aqui no focinho. Aí é mel. Espera que vocês entendam isso. Eu prometo que eu vou estudar como mexer melhor aqui nesse programa. Tentar usar ele da melhor forma possível. Fazer uns vídeos um pouquinho melhor. Mas esse aqui é só para eu poder cumprir com aquilo que eu prometi. Eu prometi que ia mostrar numa live, não consegui, mas eu vou, tentei pelo menos mostrar como é que eu fiz, tá? Eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais das técnicas, aproveitar a quarentena, aproveitar que está todo mundo meio que... Tá todo mundo com tempo, né, de praticar, também tá meio sem ter muito o que fazer. E eu prometo que eu volto com mais, tá? Prometo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, espero que tenha sido útil o vídeo. Um beijo. E tchau.